Então eu vou apresentar a você agora o modelo de oração diária para o mês de maio, para que a gente contribua com esse propósito divino e maior que Mãe Maria nos pede. Nós vamos iniciar com o Om Mani Padme Hum, vamos fazer a Ave Maria e vamos encerrar com três Salve Rainha. A Ave Maria e a Salve Rainha que vamos fazer nessa corrente de luz é o modelo original que Mãe Maria nos passou. Respire fundo, concentre-se neste propósito divino, abra o seu coração em puro amor neste momento. Imagine que você está ajudando a impulsionar a luz para o acordar do coração supremo de muitas pessoas e de toda a humanidade. Respire mais uma vez. Iniciamos com Om Mani Padme Hum. Nós vamos fazer um Om Mani Padme Hum e três Ave Marias. E essa vai ser nossa sequência até o final. Om Mani Padme Hum Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Om Mani Padme Hum. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. O Mani Padme Hum. Ave Maria cheia de graça. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações desse mundo. Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de toda misericórdia. Tu és vida, esperança e amor. A vós rogamos neste dia, que em teu seio nos envolva e proteja. Tu que és Mãe do Filho Bendito. Tu és Redentora. Conhece o nosso coração. Ouve nossos apelos, nossas dificuldades e atende as nossas súplicas. Ó Redentora, liberta-nos do sofrimento, descerrando dos nossos olhos o véu que alimenta-nos da ilusão. Ó Mãe Divina, mostra-nos a razão. Dá-nos o verdadeiro sentido do existir. Mostra-nos o caminho. Acolhe-nos em teu seio, Mãe da eterna doçura e da eterna paixão. A ti nos entregamos no amor e na oração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, pois somos dignos das promessas de teu Filho, Jesus, o Cristo. Que todos os seres sejam felizes. Despertem a sua maestria divina. Ancorem a luz sobre a terra. Compram aqui e agora o seu propósito divino e maior. Assim é, assim seja, em nome de Mãe Maria, em nome da luz. Amém.